O prédio da antiga prefeitura, o sorteio de um carro Niu Kiki e uma moto zero quilômetro. A promoção foi feita pela Associação Comercial Empresarial de Cama do Rio Claro, ACE, em parceria com diversos comércios da cidade. O evento contou com um show de Rony Matos e banda antecedendo os sorteios. Cupons para cima, primeiro sorteio da moto, que saiu para Elias Antônio Pereira, morador da rua Maria Lúcia de Carvalho, 271, bairro Acampamento. Já o veículo foi para Juliana de Matos Lopes Macedo, do bairro rural Vilelândia, Três Barras. Resultado da campanha de Natal Positivo para a diretoria da ACE. Fechando mais uma campanha, fazendo a entrega aqui do carro e da moto. Todos os dois ganhadores são cidadão carmelitano, que a gente fica muito satisfeito. Compraram, acreditaram no comércio de carne do Rio Claro e estão saindo aí com uma moto e um carro novinho. A ACE já sai de uma promoção dessa pensando em 2019, já que mais parceiros venham fazer parte desse projeto, né Rogério? Sim, a ideia da gente é sempre estar promovendo, fortalecendo aí o comércio de carne do Rio Claro, melhorando para que a nossa cidade tenha um comércio forte, tenha um município forte, onde gere bastante emprego, aumente a arrecadação de impostos, para que possamos estar trabalhando aí uma cidade do futuro, uma cidade melhor para todos os nossos filhos. Faz um balanço para a gente, como foi a campanha nesse ano no município? Nós iniciamos a campanha aí há uns seis meses atrás, conseguimos uma adesão aí do número razoável de empresas, num momento difícil aí que a economia do país estava passando, mas os empresários acreditaram, investiram na associação comercial, conseguimos essa parceria aí interessante com a psicópica, a Rede Carmo, que vem sempre apoiando a diretoria em todas as realizações dela, e conseguimos dar o start nessa campanha aí há uns três meses atrás, distribuímos aí aproximadamente 150 mil cupons, e também, que não foi dito aqui, além dos dois prêmios que foram entregues hoje, estão sendo entregues hoje, foram entregues mais de duas centenas seladinhas premiadas, com vales de R$ 50,00, foram distribuídos para os comércios participantes. A entrega oficial dos veículos aconteceu nesta segunda-feira pela CE, e a TV Onda Sul acompanhou este momento, registrando mais uma vez a satisfação dos ganhadores.